Música Solicito a todos que por gentileza fiquem em pé Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos Solicito a segunda secretária vereadora Vânia Ramos Que proceda a verificação de presença dos senhores vereadores Boa tarde a todos Vereador Júnior Moraes Vereador Danilo da Saúde Vereador Eduardo Nascimento Presente Vereador Doutor Elegeco Vereador Evandro Galetti Vereador Luiz Eduardo Nardi Vereador Marcos Custódio Presente Vereador Marcos Rezende Vereador Agente Federal Júnior Fefe Presente Vereador Rogerinho Vereador Doutor Nixar Presente Vereadora Vânia Ramos Presente Havendo o número regimental, eu declaro aberto a presente sessão ordinária Nos termos regimentais anunciamos aos presentes as datas comemorativas instituídas por lei municipal referentes aos dias próximos à presente sessão ordinária. No meio de setembro, em qualquer dia, a caminhada da primavera, o evento Alvo Running, caminhada pela vida. No terceiro sábado, o dia do doador de medula óssea, dedicado à divulgação e incentiva ao doador. No dia 23, o dia do contador. No dia 23, o dia do Ikebana, marcando o início da primavera. No dia 24 a 30, a semana de conscientização sobre a doação de órgãos. Dia 26, o dia dos surdos. Dia 27, o dia dos incentivos. Na semana que coincidir com o dia 27, a semana de São Vicente de Paula. No período de 24 a 30, a semana da terceira idade, destinada a conscientizar a população em geral contra a legislação federal, estadual e municipal existente. A semana de conscientização sobre o uso da pílula do dia seguinte, a semana da Miss Primavera e Mr. James Bell. Nos últimos sete dias da semana, a Municipal da Juventude. Em todo mês, o setembro lilás, com a promoção de campanhas educativas e palestras envolvendo cuidados com a saúde mental e informações sobre a doença de Alzheimer. O setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, todos juntos pela valorização da vida. Neste momento, eu consulto os senhores vereadores e dispenso a leitura da ato da sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024. Os vereadores vieram de acordo, permanece como se encontra, aprovada a dispensa da leitura da mencionada ato. Está em discussão as mencionadas atas, não havendo quem queira discutir, está em discussão, está em votação. Os vereadores que são favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovada a aprovada a ato da sessão ordinária do dia 16 de setembro. Passemos as indicações. Indicações de 1.675 de 2024 a 1.724 de 2024. Constituição da pauta da presença de sessão, independentemente da sua leitura, no sistema do artigo 130 para 15 de regimento interno, serão encaminhadas a quem é de direito. Passemos aos requerimentos que dependem de discussão e votação, que são os votos de pesar. No sistema do artigo 103 de regimento interno, quando o requerimento de pesar, 1.750 de 2024, 1.773 de 2024, 1.778 de 2024, 1.778 de 2024 e 1.780 de 2024, independentemente da sua leitura, a presidência encaminhará as condolências das famílias enlutadas na forma solicitada. De acordo com o parágrafo 12 do artigo 123 do regime interno, faremos agora um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo passamento das pessoas mencionadas nos requerimentos de pesar que foram lidos. Tchau! Tchau! Obrigado. 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 Requerimento nº 1741-2024, de autoridade do Júlio Moraes. Solicito à segunda-secretária vereadora Vânia Ramos que faça a leitura do denunciado. Requerimento 1741-2024. Solicitando o vereador municipal, o senhor Daniel Alonso, após consultar o diretor-presidente da Indúrbio, senhor Valdeci Fogaça de Oliveira, informar a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de proceder à implantação de um redutor de velocidade do tipo lombada, que se faz necessário na rua Urias Avelino de Moraes, nº 61, no bairro César de Almeida. Haja vista a velocidade excessiva acima do permitido, por lei, que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo local, colocando em risco a vida dos moradores que ali transitam. Em discussão, requerimento, não havendo oradores inscritos, está em discussão, está em votação. Os oradores que estão favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado. Convido a gente a gerar o Júnior FEF para que assuma a condição do nosso trabalho, tendo em vista que os próximos requerimentos são de nossa autoria. Obrigado. próximo requerimento requerimento 1662 barra 2024 do vereador Eduardo Nascimento solicitando ao prefeito de Marília por meio do setor competente conforme disposto no artigo 16 da lei orgânica do município encaminhar essa casa de leis informações detalhadas sobre o protocolo de atendimento à saúde dos municípios em Marília critérios de avaliação e fluxo de atendimento sabe-se que em relação usuários do serviço de saúde é importante índice para avaliar a qualidade da assistência oferecida posto que deveria de forma eficaz determinar a gravidade do paciente discussão requerimento não havendo vereadores inscritos passaremos a votação vereadores estiveram de acordo permanece como se encontram aprovado próximo requerimento 1727 barra 2024 do vereador Eduardo Nascimento solicitando ao prefeito de Marília por meio do setor competente no prazo regimental de 15 dias e conforme dispõe o artigo 16 da lei orgânica do município o encaminhamento a edilidade informações detalhadas acerca de relatos de agentes operacionais e serviços sobre a fatal a falta do local adequado para esses servidores guardarem seus pertences no prédio da prefeitura de Marília caso esse relato seja confirmado solicitamos imediatamente aquisição de armários para que esses servidores público possa guardar dignamente seus pertences enquanto exerce suas funções em discussão requerimento não havendo vereadores inscritos passaremos a votação vereadores estiveram de acordo permanecem como se encontram aprovado próximo requerimento 1766 barra 2024 do vereador Eduardo Nascimento solicitando ao prefeito de Marília por meio do setor competente no prazo regimental de 15 dias conforme dispõe o artigo 16 da lei orgânica do município informações detalhadas sobre o cronograma atual das demandas em atendimento pela Secretaria Municipal de Obras Públicas essa solicitação vista proporcionar a este vereador a capacidade de fornecer informações precisas e claras à população sobre melhoria solicitada até dezembro de 2024 discussão requerimento não havendo vereadores inscritos passaremos a votação vereadores estiveram de acordo permanecem como se encontram aprovado aproveitar esse momento e mandar uma congratulação à mercearia Fresarini ali do bairro Marina Moretti na pessoa do proprietário senhor Rogério sua esposa e os funcionários essa casa leva os parabéns pelo excelente trabalho serviço prestado aí para o pessoal do bairro uma ótima mercearia e atendimento convido o senhor presidente que já assuma os trabalhos requerimento 1735 do vereador Evandro Galetti solicitando ao prefeito municipal senhor Daniel Alonso informar essa casa de leis de quem é responsabilidade pela manutenção do terminal rodoviário interestatual com o emendador José Brambila situação na avenida Carlos Artêntico 1001 no bairro Fragata haja vista a situação precária em que encontra a rodoviária a sala VIP não está atendendo não há material de limpeza disponível os banheiros estão sem porta e sem vasos sanitários como mostram as fotos anexas há também a questão de falta de segurança andarilhos que se reúne diariamente pelo local os passageiros até durante a madrugada é uma vergonha um cartão postal de Marília estar em tal situação discussão requerimento escrito seu autor que na forma regimental dispõe de 5 minutos vereador Galetti 23 senhor presidente boa tarde demais vereadores venha esta tribuna aqui em defesa de alguns munícipes que me procuraram uma verdadeira vergonha que se encontra esses banheiros ali do terminal rodoviário ali interestadual na nossa rodoviária banheiros sem portas locais desapropriados para um ser humano que vem de outro estado de uma outra cidade que passa por Marília vai levar uma imagem do município de Marília de uma verdadeira de um cenário de abandono ali da rodoviária é uma incompetência ali por parte de quem está tomando conta então eu venho aqui nesse requerimento cobrar aqui uma atitude das partes envolvidas para que faça ali no mínimo e dê atenção aqueles munícipes que ali vão embarcar desembarcar isso é uma vergonha um cartão postal ali que a gente tem que é uma rodoviária que está daquela forma então eu venho aqui ser muito breve muito sucinto de objetivo e pedir aqui a manutenção urgente desse terminal rodoviário que é a rodoviária nossa senhor presidente e que seja feito ali a manutenção dando ali um pouco o mínimo ali a esses munícipes que tanto necessitam de ir e vir ali passar para fazer suas necessidades sala VIP não tem nada de VIP banheiros não tem piso ou não tem não tem cubas não tem portas terminar o rodoviário aqui municipal está da mesma forma então eu venho aqui pedir aqui em caráter de emergência que seja feito ali um respaldo e uma manutenção na nossa rodoviária senhor presidente senhor presidente Continua em discussão, requerimento. Questão de ordem do autor Evandro Galetti. E aposto que a votação do requerimento fosse encaminhada uma cópia desse requerimento ao gabinete do prefeito e a cada vereador. Continua em discussão, não havendo vereadores, que está em votação do requerimento com adendo proposto pelo seu autor. Vereador, que se fiquem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1697, barra 224, do vereador Marcos Custódio. Solicitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, após contratar os certores competentes em formar essa Casa de Leis, para quando está prevista a instalação de toda a infraestrutura necessária para a execução das obras de asfaltamento em parte da rua Alíptio Duarte de Almeida, no bairro Parque das Vivendas. Haja vista que, em dias de chuva, a via fica totalmente intransitável, impossibilitando a entrada de veículos de pedestre, causando grande indignação aos municípios, que pagam seus tributos em dia, como todos, mas estão esquecidos pelo poder público. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, a discussão está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1776, barra, 2024, do vereador Marcos Rezende. Solicitando ao prefeito municipal de Marília, o senhor Daniel Alonso, através dos setores competentes, em formar a possibilidade de efetuar o recapeamento e a revitalização da pintura no solo da Avenida República, no trecho que inicia o cruzamento na Avenida João Martins Coelho, até o posto ecológico, no início da Padre Nóbrega. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1695, do vereador Doutor Nechard. Solicitando ao prefeito de Marília, o senhor Daniel Alonso, por meio da Codemar, informar a possibilidade de se realizar em caráter de urgência a operação tapa-buraco na Avenida Tomé de Souza, número 724, confluência à rua Eduardo Prado, no bairro Jardim Monte Castelo, Zona Sul. Haja vista a existência do buraco de grande profundidade na via, ocasionando acidentes aos usuários e danos aos veículos automotores. Ainda nesse sentido, informar e mencionar na Avenida Consta, no cronograma da Codemar, para a operação tapa-buracos e manutenção. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Tudo bem. Requerimento 1725, do vereador Agente Federal Júnior Fefe. Solicitando ao prefeito municipal de Marília, após estabelecer o contato com o secretário municipal de obras, que forneça, num prazo regimental de 15 dias, sobre pena de responsabilidade do artigo, de acordo com o artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Marília, informações sobre a viabilidade de construir calçadas na praça existente, na proximidade da EMEI Nossa Senhora da Glória, localizada na Avenida Tomé de Souza. O local possui um alto fluxo de pedestre. Por essa situação, é uma avenida que obriga a transmitir pela via no devido e a falta de calçamento, emato e mato presente na praça, aumentando o risco de acidentes. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1749, barra 2024, do vereador Rogerinho. Solicitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, após enviar esforço e desenvolver o estudo detalhado juntamente à Associação Mariliense do Transporte Urbano, informar a possibilidade de viabilizar aumento de frota de ônibus que atende no bairro Jardim Paraty e Jardim Portal do Sol. Haja vista que atualmente temos observado um problema significativo de falta de veículos por essa linha de ônibus, situação que prejudicando muito a população que reside nessas localidades. O ministro tem 60 acima de 63 mil votos. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1734, barra 2024, do vereador Avânia Ramos. Solicitando ao prefeito municipal de Marília, o senhor Daniel Alonso, de informar reiteramente, juntamente ao secretário municipal de Saúde, o senhor Marcelo Galo, informar a essa Casa de Lei sobre a possibilidade de enviar esforço juntamente ao Ministério de Saúde e ao Conselho Federal de Medicina, para que seja estabelecida a rede básica de saúde de Marília, a implementação de plataforma tecnológica para atendimento através de telemedicina, proporcionando agilidades nas consultas e exames médicos. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1747, do vereador Júnior Moraes. Solicitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, após desenvolver o estudo, juntamente com a empresa municipal de mobilidade urbana de Marília, informar a possibilidade de estar em plantar em sentido único a direção. Mão única na rua Urias Avelino de Moraes, no trecho compreendido, entre a rua Doutor Benedito Alves Delfino e Tomás Alcalde, no bairro César de Almeida, haja vista que, referida via, tem experimentado um aumento significativo do fluxo de veículo, com quem tem causado consideradamente preocupação e transtorno para o que reside e comerciantes naquele local. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1751, do vereador Evandro Galetti. Solicitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, após desenvolver o estudo, juntamente com os setores competentes, a informar a viabilidade de se realizar o necessário manutenção na estrada municipais, que liga o Distrito de Padre Nóbrega ao Distrito de Rosália, realizando eniveledamento com maquinários adequados, colocação de cascalho e corte dos bambus que estão caindo sobre a via, haja vista a situação precária que a estrada se encontra atualmente. Em discussão, o requerimento é escrito o autor, o vereador Evandro Galetti, que na forma regimental dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, volto à tribuna mais uma vez aqui para poder defender aqui companheiros e amigos que temos ali, moradores no entorno, na estrada que liga ali o Distrito de Padre Nóbrega, na antiga estrada que vai para o Distrito de Rosália. Fizemos algumas reuniões em loco com alguns moradores, produtores rurais, chacareiros. Fizemos lá sábado, domingo, dois, três finais de semana. Conversamos aqui com a administração, falamos com a Secretaria de Obras e pedimos ali uma atenção. A estrada ali é feita manutenção por proprietários rurais, mas não é toda vez que se consegue fazer essa manutenção, pois eles pagam seus impostos, têm seus direitos adquiridos, têm chacras ali que pagam seus IPTUs. E, infelizmente, aí não conseguimos dar atenção a esses proprietários rurais, esses agricultores, chacareiros, que vão e vêm todos os dias, trazendo sua produção agrícola, vindo e trabalhando aqui no município de Marília, nos centros. Ali tem uma estrada que está apertada, bambus, tiveram ali um incêndio, queimaram, estão caídos, estão caindo, trazendo risco de acidente àqueles moradores ali que são usuários dessa estrada e que, na época da seca, tem o areião, na época das águas tem aí o problema de lama, Júlio Moraes sabe disso, como que é a manutenção das nossas estradas rurais, mas que hoje eu venho cobrar aqui uma atitude por parte das partes envolvidas aí, as secretarias, que dê essa manutenção. Estamos chegando no período de chuva, Júlio Moraes. Ali os produtores compram cascalho, pagam tratores para poder fazer a manutenção dessa estrada e se é de direito, pagam seus impostos ali e não estão tendo essa manutenção. Então, ali estão deixando a desejar. Outros recursos já foram arrumados em outras estradas, mas aquela estrada em loco ali está necessitando urgente de uma manutenção, de uma limpeza, de cortar esses bambus que podem causar acidentes ali até fatais em motoqueiros que tanto vão e vêm. Então, vem pedir em caráter de urgência que venha ser dada a manutenção ali naquela estrada o mais árvore possível e uma atenção àqueles moradores, produtores rurais, chagareiros que tanto necessitam de ir e vim e dessa estrada ali para a melhor escoação das suas produções e o seu dia a dia, senhor presidente. São minhas considerações. Muito obrigado. Continua em discussão. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1698-2024 do vereador Marcos Custódio. Solistando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, após evitar esforço e desenvolver isso tudo junto aos setores competentes a informar essa caixa de leis para quando está prevista a reestruturação necessária, incluindo a ampliação do número de maquinários de veículos, caminhões, quadro de pessoal e quadro de pessoal para a secretária municipal do meio ambiente, visando melhorias e agilidades do serviço, abrangendo as avaliações técnicas para extinção, poda ou remoção de árvores em risco de queda. Atualmente, o setor se encontra sem condições de atender o mínimo necessário para manter o planteio de árvores exigido pelas prefeituras em geral, ocasionando grande transtorno à população. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, essa discussão está em votação. Os órgãos estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1777, barra 224, do vereador Marcos Rezende. Solicitando ao prefeito municipal de Marília, senhor Daniel Alonso, após estabelecer contato com o diretor-presidente da Indúbio, senhor Valdeci Fogaça, informar sobre a possibilidade de realizar estudos e ações que auxiliem na educação e segurança do trânsito no início na Avenida Benedito Alves Delfino durante o horário de pico. Entrada e saída de alunos do Colégio Fundação Bradesco na região norte da cidade. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está iniciada a discussão, está em votação. O vereador que se confortava, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 1712, barra 224, do vereador Dr. Nechai. Solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, após evitar isso, juntamente ao senhor Valdeci Fogaça de Oliveira, diretor-presidente da Indúbio, informar a possibilidade de proceder à substituição da placa de sinalização indicativa de carga e descarga na Avenida Carlos Autêntico, próximo ao número 285, no bairro Fragata. Por outra, indicando que tais atividades são permitidas somente no horário de expedientes, das 8 às 18, haja visto os transtornos causados aos moradores locais em funções do barulho proveniente dos desembarques de automóveis, dos caminhões durante a madrugada. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está iniciada a discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1755-2024, do vereador agente federal Júnior FEF, solicitando ao prefeito municipal de Marília, junto ao secretário de Limpeza Pública, que informe o prazo regimental de 15 dias sobre pena de responsabilidade do artigo 16 da lei orgânica no município de Marília, a possibilidade de proceder à poda de árvore localizada na rua Tílio Cisoto, número 117, no bairro Núcleo Habitacional Chico Mendes, na residência habitada por idosos, e a queda constante de folhas tem dificultado a manutenção da limpeza do local, causando grande sofrimento físico a esses moradores, solicitando que a poda seja realizada para auxiliá-los, facilitando o cuidado com a área e melhorando a qualidade de vida dos residentes. Pela ordem, agente federal Júnior FEF. Sr. Presidente, não vou me manifestar nesse requerimento, mas eu queria aproveitar um momento para dar, em V. Exª, se pudesse estender também, os parabéns ao carteiro Ed Carlos Belotti, que recebeu um certificado de reconhecimento dos Correios, agora há poucos dias, pelo excelente trabalho que ele vem prestando aí na cidade de Marília. Então, eu quero deixar os parabéns, as congratulações ao Sr. Ed Carlos, solicito aí à presidência que corrobore esses parabéns. Fica registrado o requerimento verbal, as congratulações ao carteiro Ed Carlos, em nome do Ed Carlos o cumprimentamos e parabenizamos todos os carteiros da nossa cidade, pelo excelente trabalho que prestam à nossa coletividade. Nossos cumprimentos, mais uma vez, ao carteiro Ed Carlos e cumprimento ao agente federal Júnior FEF pela iniciativa. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1739 da vereadora Vânia Ramos. Solicitando ao prefeito municipal, o Sr. Daniel Alonso, juntamente aos setores competentes, informar quais melhorias estão sendo implantadas no transporte público da nossa cidade, tais como implementação de novas rotas de ônibus ou melhorias dos existentes, focando em bairro menos atendido e horário de pico. Instalação de abrigos de ônibus mais seguros e confortáveis, com iluminação e câmara de segurança. Reorganização das linhas existentes para otimizar o tempo de viagem, reduzir o tempo de espera, especialmente em horário de pico. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1748, barra 224, do vereador Júnior Moraes. Solicitando a Condemar Companhia de Desenvolvimento de Marília após evitar esforço junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. Informar a essa Casa de Leis sobre a possibilidade de incluir no cronograma de recapiamento das vias públicas toda a extensão da rua José Rocha, no bairro Senador Salgado Filho. Haja vista que a via se encontra bastante desgastada, com muitos remendos e depressões na camada asfáltica, visando atender as necessidades dos moradores daquela região. Em discussão, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1752, barra 2024, do vereador Evandro Galetti. Solicitando ao Prefeito Municipal, o senhor Daniel Alonso, por meio do setor competente, enviar esclarecimento sobre pregão presencial número 37, barra 2024, que trata de contratação de empresa ou consórcio de empresa especializada para prestação de serviço com fornecimento de materiais para manutenção preventiva e corretiva, adequações, adaptação, adaptação, eficientização, instalação, cadastro, identificando e reposição, quando necessária, em todo o parque de iluminação pública no município de Marília, visando dar continuidade ao atendimento dos pedidos. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1745, do vereador Marcos Custódio. Solicitando ao Prefeito Municipal, o senhor Daniel Alonso, após consultar os setores competentes, informar a esta edilidade, de quando será executada a poda extração do que for necessário em uma árvore existente, na Rua Francisco, Gale 9, de fronte ao número 321, no bairro Núcleo Habitacional, José Teruel Martins, uma vez que a mesma se apresenta com a copa extremamente alta, avançando sobre os telhados das casas, colocando em risco a rede elétrica. Suas raízes estão destruindo o passeio público. Guia, desse jeito, acumulando lixo e entulho que são descartados no seu redor e ainda oferecendo grande risco aos munícipes que transitam e residem naquele local. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1779, barra 224, do vereador Marcos Rezende. Solicitando ao Prefeito Municipal de Amarilha, o senhor Daniel Alonso, de forma reiterada, através dos setores competentes, informar a viabilidade de se realizar a pavimentação e construção das galerias pluviais na rua Edmundo Silvia Lopes, estrada que passa atrás do barracão da Rodonaves do bairro Jardim Cavalari, tendo em vista a necessidade de apresentar melhorias e condições. Trafegabilidade aos motoristas da região. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1714, do vereador Doutor Neixar. Solicitando ao Prefeito Municipal, o senhor Daniel Alonso, após a viabilidade de esforço, junto ao Secretário Municipal de Obra Pública, o senhor Fábio Alves de Oliveira, da Codemar, o senhor Claudio Leis Santiago Domingos, informar nessa casa sobre a viabilidade de se realizar urgentemente o asfaltamento e a obra de infraestrutura, implementação de guias, sargentas, calçados, bocas de lobo, galerias para captação de águas pluviais em toda a extensão da Rua Dirce, Blubola da Silva, localizado no bairro Jardim São Vicente de Paula, Zona Sul. Em discussão, requerimentos que o senhor autor, vereador Doutor Neixar, que na forma regimental, dispõe de cinco minutos. Nobres colegas, público presente, mesa diretora, nosso presidente Eduardo Nascimento, nós fizemos esse requerimento para explicar mais ou menos o que está acontecendo no bairro Jardim São Vicente de Paula. Aos pais, as famílias, as mães, os trabalhadores que lá estão, nos procuraram para mostrar o desrespeito à nossa população. E os clamores emitidos por eles eram exatamente a falta de zeladoria e asfaltamento do bairro. Semana passada, nós estivemos lá em visita no bairro, nas ruas Dirce e Blubola da Silva, confluência da Rua Fernando Feliciano, no Jardim São Vicente de Paula, na Zona Sul, onde observamos tudo o que está acontecendo. Veja, nesse período de estiagem, onde não está chovendo, e apresentar uma infinidade de casas com crianças e pessoas idosas, a poeira que está formando pelo não asfaltamento dessa rua, é uma coisa impressionante. Nós entramos em algumas casas e a maioria das crianças estão com problemas respiratórios. Os moradores... Eu vou pedir a TV Câmara, acho que já passou as imagens. Vejam vocês. Em vez da gente estar pintando sarjeta de branco aí, que está pintando todas as nossas rodas, os pneus dos carros estão ficando tudo branquinhos, parece 1960, quando ela tinha aqueles fusquinhas... Sabe aqueles fusquinhas que tinham pneu, faixa branca? Os carros estão tudo assim, eu estou meio caolho também, então acho que eu pego às vezes um pouquinho a sarjeta, mas está bonito, está tudo branquinho. E esse povo aí, no meio da terra, no meio do pó, com criança, com pessoa de idade, isso aí é uma falta de consideração, não é? Eu acho que os moradores do bairro estão clamando a falta do asfalto, pagam seus IPTUs para terem a benfeitoria, que o Poder Executivo não está proporcionando. Sendo assim, veio solicitar a essa melhoria, seja colocada na programação da administração, para que as respectivas obras sejam efetuadas. Senhor prefeito, vamos largar de pintar sarjeta, senhor prefeito, vamos assaltar as ruas aí na cidade. Eram as minhas considerações. Continua em discussão, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1756, barra 224, do vereador agente federal Júnior FF. Solicitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, que informe essa casa, dentro do prazo regimental de 15 dias, sobre pena de responsabilidade, de acordo do artigo 16 da lei orgânica do município de Marília, sobre a possibilidade de implantar um bolsão de motos necessário na rua Dom Pedro II, confluência na rua São Luís, lado oposto da imobiliária Toque Imóveis, atendendo a inúmeros pedidos que haja visto, que naquela região existe apenas um pequeno bolsão para motocicletas, situado na quadra anterior, mas que não suporta e a demanda de motocicletas se frequenta naquela região. Novo bolsão certamente corresponderá à necessidade do local, bem como melhoras, a fluidez e a mobilidade. Em discussão, requerimento? Não havendo vereadores inscritos, está em certa discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Requerimento 1764 da vereadora professora Daniela. Solicitando ao prefeito municipal de Marília, a senhora Daniel Alonso, após contato com o diretor-presidente da Indúbio, o senhor Valdeci Fogaça, que com as empresas que detêm a concessão do transporte coletivo urbano em nosso município, informa a essa casa a possibilidade de realizar a ampliação dos horários de ônibus que servem na Avenida Cascata, evitando esforço junto à Associação Mariliense de Transporte Urbano, para que atender a nossa população, que exerce as suas funções profissionais nos condomínios, já que o funcionamento na referida avenida. Em discussão, requerimento, não havendo vereador de inscrição, essa discussão está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1740, barra 224, da vereadora Vânia Ramos. Solicitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, após consulta aos setores competentes, informar a viabilidade de se realizar a instalação de uma rampa de acesso na entrada da Secretaria da Escola Estadual, Monsenhor Bicudo, localizada na Avenida Rio Branco, número 803, no bairro Senador Salgado Filho, visando garantir a acessibilidade e os direitos de locomoção de todos, especialmente as pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, pessoas com deficiência física e outros que necessitam de assistência especial. Em discussão, requerimento, não havendo vereadores inscritos, essa discussão está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1713, da vereadora professora Daniela. Solicitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, após me dar esforço junto aos setores competentes em encaminhar essa casa, informação sobre a possibilidade de desenvolver estudos e proceder à implantação de uma Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal em nosso município, haja vista a necessidade de uma estrutura dedicada exclusivamente à causa animal, busca se desenvolver um conjunto de ações visando garantir o equilíbrio ambiental com ações integradas de proteção, defesa do bem-estar animal, bem como implementando instrumentos legais que atendam aos preceitos da saúde e aos outros procedimentos necessários da assistência a animais abandonados em situações de maus tratos. Em discussão, requerimento, escrito à sua altura, a vereadora professora Daniela, que na forma regimental dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar a mesa dos trabalhos, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar os funcionários desta casa, as pessoas que se fazem presente, em especial as nossas protetoras que estão aqui, com certeza representando toda a cidade de Marília, sem exclusão de nenhuma ONG. Com muita satisfação que trago este requerimento, fruto de um trabalho, de uma colaboração dessas meninas que aqui estão e de todos os outros. Em especial, gostaria de citar a Jaque, da ONG Grupo Amor Animal, que junto com a Vitória, que estivemos em viagem a São José do Rio Preto para conhecer a secretaria que lá funciona tão bem, criada há pouco tempo, a gente não é uma secretaria tão antiga, uma secretaria também que foi fruto de um trabalho árduo para ser criada. E é assim que as coisas normalmente acontecem. Quem conhece, as coisas não são tão fáceis, as coisas boas para prosperarem vêm com dificuldade. E é dessa forma que nós estamos aqui hoje, numa data tão importante, para aprovarmos, e eu tenho certeza que esta Casa de Leis, junto aos meus colegas, não se furtará, para aprovarmos este requerimento tão importante e darmos o pontapé inicial para que a Secretaria do Bem-Estar Animal seja criada em nossa cidade. Aqui eu faço um parênteses, presidente desta Casa, vereador Eduardo Nascimento, que está concorrendo a um cargo, faz parte de uma chapa no Executivo, quero chamar a atenção, e o nosso colega, vereador Rogerinho também, duas pessoas aqui dentro, para que continuem e assumam este compromisso na tarde, tarde e noite, desse dia tão importante, dessa segunda-feira, para que esta Secretaria do Bem-Estar Animal seja criada em nossa cidade. Essa Secretaria, ela não vai ser nosso amigo Amarildo aqui, mas uma Secretaria. Ela vai ser uma Secretaria do Tornechar, onde ela vai cuidar dos nossos animais, ela vai cuidar dos maus-tratos que as pessoas têm com os nossos animais, sejam animais de pequeno porte, sejam animais de grande porte. Então, é uma Secretaria onde vai dar toda a sustentabilidade e desafogue o trabalho dessas meninas aqui, representando todas as ONGs da nossa cidade, todas, para que a gente consiga dar um pontapé inicial, e, desta forma, não só a criação da Secretaria, e aqui a gente já tem outros requerimentos focados nisso, para que elas também tenham espaço para ser dividido com as demais ONGs da nossa cidade, presidente Eduardo. Então, eu vejo, e fico muito feliz de trazer um requerimento dessa magnitude. Tenho certeza que, nesse curto espaço de tempo, pouca coisa dará tempo de ser feita, mas chamo a atenção e o vereador Feffin, que sei que gosta de animais, a gente compartilha dos nossos gatos, então, que aprove este requerimento e que façamos jus ao que está escrito aqui, ao pedido que está sendo feito aqui, para que essa Secretaria seja criada e para que as nossas ONGs, dentro da cidade de Marília, tenham vez, espaço, e, desta forma, elas não fiquem com essa clemência, porque, todo dia, eu tenho certeza, a gente vê, acompanha, fica uma clemência porque não tem a ração, porque não tem o espaço, ou porque, muitas vezes, são denunciadas pelo próprio órgão que fiscaliza. Então, eu falo, é uma contradição, e nós, tendo esta secretaria dentro da nossa cidade, doutor Nardi, com certeza, tudo isso que elas passam, que as demais passam, com certeza, isso vai ficar mais leve, menos árduo. Dentro do nosso requerimento, nós temos vários, considerando vários motivos para que ela seja criada, a secretaria, e eu tenho certeza que dentro da cidade de Marília vai ser um fato inédito, e não é uma criação de cargos, mas sim uma diminuição de tarefas, de coisas que estão deixando de serem feitas aos nossos animais, que não têm voz, que não têm vez. Só para concluir, presidente, os nossos animais são cuidados, protegidos por essas meninas aqui, que tanto fazem pela causa animal dentro da nossa cidade. Eu sou apenas um elo, uma voz, são elas que têm todos os méritos aqui dentro da nossa cidade, todas, sem distinção nenhuma. E faço uma clemência aqui, para que os nossos governantes futuro possam olhar para a causa animal dentro da nossa cidade, para a causa animal. Muito obrigada, presidente, peço aprovação deste importante requerimento nesta Casa de Leis na tarde de hoje. Continua em discussão o requerimento. O vereador Marcos Rezende, que na forma regimental dispõe de três minutos. Senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui presente, população que assiste e acompanha os nossos trabalhos, as protetoras dos animais que se fazem aqui presentes, Sheila e as meninas aí todas. Eu gostaria de cumprimentar especialmente vocês e gostaria de parabenizar a colega vereadora por apresentar este requerimento tão importante para a causa animal em nossa cidade, que a duras custas vem vencendo o descuido e o descaso no cuidado do bem-estar animal em nossa cidade. Fico muito feliz e grato pelo empenho da nossa colega e em também defender que o município crie uma estrutura adequada, dedicada exclusivamente à causa animal. Eu já venho nesta luta há muito tempo, em nosso, em um esforço que resultou em uma grande conquista para a nossa cidade, que foi a criação do Código Zool Sanitário de Marília, um grande passo que contou com o apoio de todos desta casa em 2018. De lá para cá, como a senhora faz agora, venho solicitando e cobrando em nome de todos os proprietários de animais, de todos os defensores e ativistas da causa animal, que essa estrutura adequada dedicada exclusivamente à causa animal seja implementada e regulamentada. A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social do Bem-Estar Animal solicitada em seu requerimento, muito bem pontuado, por sinal, já está prevista no Código Zool Sanitário, bem como a criação de um hospital veterinário municipal. Eu, inclusive, fui a Araçatuba no ano passado conhecer o modelo do hospital veterinário de lá, gratuito à população, carente. Em 2021, três anos após a criação do Código, também solicitei ao prefeito que implementasse o que estava previsto no Código, criando uma coordenadoria de saúde animal em proposta semelhante ao que a professora Daniela está propondo agora. O mais importante é que a causa animal está cada vez mais na pauta de todos os vereadores, em um processo irreversível que, sem sombra de dúvidas, tornará a cidade de Marília uma cidade que ama e cuida dos seus animais. eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Eu cumprimento todas as apoiadoras, as protetoras, como cumprimento também a vereadora professora Daniela por essa iniciativa. Muito obrigado. Continua a discussão. O pastor da escrita é do Rogerinho. Na forma regimental dispõe de três minutos. senhor presidente, senhores vereadores, comentar as vereadoras presentes também, a vereadora Vânia Ramos, vereadora professora Daniela, autora do requerimento, imprensa aqui presente e também funcionária dessa casa. Já declaro, professora Daniela, meu voto favoravelmente a esse requerimento de tanta importância e dizer que nós vemos trabalhando, batalhando aqui nessa casa, todos os vereadores, vereador, agente federal, Júnior Fefe, também, pela causa animal. Eu apresentei nessa casa, vereador Júnior Moraes, um projeto de lei que cria-se no município o hospital veterinário do município, que nós acompanhamos em outras cidades, que foi instalado. Esse projeto foi aprovado por todos os vereadores, vereador Dr. Luiz Eduardo Nardi e, infelizmente, professora Daniela, o nosso prefeito não colocou em prática esse projeto que eu acredito que ia ajudar muito, muito, a nossa cidade, vereador Dr. Neixar, e também aqueles que defendem a causa animal. Esse projeto era um projeto de muita importância, que ele atende de aquelas pessoas com menos condições, praticamente um SUS animal. Esse projeto foi aplicado em Araçatuba, Itapetininga, onde eu estive visitando, Capão Bonito, e nós trouxemos para Ourinhos, nós trouxemos para Marília, vereador Evandro Galetti, vereador Marcos Rezende, para que o prefeito colocasse em prática, até surgiríamos alguns pontos da cidade e trata-se que nada foi feito. Foi aprovado por todos os vereadores, por anunidade, mas a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, não teve um olhar, um carinho para estar colocando em prática esse projeto. Mas é de subimportância o requerimento da vereadora professora Daniela, defendendo a causa animal, isso vem estendendo muito. E uma outra situação que a gente defende também, além da criação do hospital veterinário, é a criação também, vereador Danilo da Saúde, de um cemitério animal. Isso é muito importante. Esse dia me ligou uma munícipe, amiga, que o cachorro dela morreu e ela não tinha o que fazer, não sabia o que fazer com o seu animal. Então, isso é muito importante nós temos apoio, meu amigo pessoal, deputado federal Bruno Lima, tem nos ajudado muito, está disposto a nos ajudar com emendas federais destinadas à causa animal. Então, fica aqui meu voto favoravelmente ao requerimento da professora Daniela e parabenizo pelo requerimento e, se Deus quiser, que seja aplicado, colocado em prática esse projeto. Obrigado, seu presidente. Continua em discussão. Antes, questão de ordem, a gente gerar o Júnior Fefe. Parabenizar o requerimento da professora Daniela e, infelizmente, comunico às protetoras aqui que não vai fazer secretaria nenhuma nesse mandato. Está três meses para acabar o mandato, ficou oito anos aí, mas não vai fazer nesse mandato nem na outra encarnação. essa administração pode esquecer. Se não está cumprindo nem a lei, o vereador Rogerinho fez uma lei, nós aprovamos aqui de um SUS animal, já era para estar sendo atendidos animais da cidade de Marília, por lei, ele não está cumprindo nem a lei, quanto menos uma solicitação para criar uma nova secretaria para cuidar do animal. Então, vamos apostar no próximo governo para ver se isso sai do papel, porque nesta, eu repito, mas nem na outra encarnação, infelizmente. Questão de ordem, vereadora professora Daniela. Eu só queria agradecer, presidente, a colaboração de todos os vereadores que se dispuseram a estar na tribuna. Tenho certeza que o senhor também fará as considerações acerca desse importante requerimento para a nossa cidade em relação à causa animal. Queria, novamente, parabenizar as meninas, porque, de fato, a gente sabe que neste mandato é impossível sair uma secretaria em três meses, mas a gente, como aqui faz leis e deixam elas eternizadas, para serem utilizadas, eu também gostaria de que esse pedido ficasse para os nossos próximos governantes o empenho dessa tão importante secretaria que vai, com certeza, ajudar muito, muito, muito a questão da causa animal dentro da nossa cidade. Não peço por mim, peço pelos animais que não têm voz. E eu só queria falar também, realmente, nós temos um PL aqui dentro dessa Casa de Leis aprovado por todos vocês e agradecer, que é o PL 94, onde foi aprovado por todos e institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. Eu também creio que este projeto, ele não deve ter sido feito, a regulamentação dele, portanto, dentro da nossa cidade, ainda um projeto tão importante, ainda, me dirijo aos dois aqui, porque são os dois, nesse momento, que estão aqui próximos a mim, ainda não foi regulamentado a ponto de que esse projeto do Banco de Ração possa ter um significado maior para a causa animal dentro da nossa cidade. Então, também é um projeto importante que, com certeza, não deve ter sido regulamentado pela Prefeitura, presidente. Eu agradeço a CIEC, caso aprovado por todos aqui em nome da causa animal. Obrigada. É projeto de autoria de vereador, professora Daniela? Sim, sim, é projeto de minha autoria, presidente, aprovado por vocês. É que, infelizmente, neste mandato, eu não me recordo de uma lei aprovada por esta casa que foi regulamentada pelo prefeito Daniel. Acho que nenhuma sequer foi sancionada. 100% dos casos voltou para essa casa para ser promulgada, já que o prefeito se omitiu num total desrespeito a essa casa em todos os projetos, como esse de V. Exª, que é de extrema importância para a causa animal. Cumprimento à vereadora, professora Daniela, pelo requerimento. E aproveito a oportunidade para comentar que a Vitória, que é a protetora independente, né, dos animais, da Dulcinea, da Elaine Zilio, da Sheila Giroto, que é presidente da ONG Garra, né, e da Jaqueline Vasconcelos, que é da ONG Amor Animal, e que eu estive lá o ano passado, né, Jaqueline, conhecendo o trabalho fantástico que ela realiza ali, né, que é de saúde pública, né, é um serviço que elas prestam, que seria de responsabilidade dos governos, elas prestam um relevante serviço, importante, relevante serviço à sociedade, e em reconhecimento nas minhas emendas impositivas, claro que foi um valor pequeno, mas foi o que a gente pôde, nas minhas emendas impositivas, eu fiz uma emenda de 25 mil reais para a ONG Amor Animal. É pouquinho, mas as nossas ações também são limitadas, os valores são pequenos, foi o que a gente pôde ajudar. Como disse o agente federal Júnior Fefe, esperamos em Deus e que as pessoas tenham consciência e que mude, né, esses gestores que fecharam os olhos para a causa animal, para essa importante e relevante causa que é a causa de todos nós, né, que é a causa animal, não só dessas abnegadas, né, mas eu aproveito a oportunidade para cumprimentá-las, eu conheci alguns em especial o amor animal da Jaqueline, eu fico imaginando o custo de tantos animais, na época que eu fui lá tinha quase 200, mais de 200 animais entre gatos, cachorros, né, então, pedir para Deus aí que te dê bastante força, você, teu esposo, né, e mais os voluntários, está aqui a Sheila também que realiza um grande trabalho também pela causa animal, que Deus continue abençoando a vida de vocês dando saúde para que vocês continuem nessa luta e que os próximos governantes se voltem, voltem os olhos para ajudar vocês de alguma forma, ajudar vocês não, ajudar a sociedade, ajudar a coletividade, porque o trabalho que vocês prestem não é para vocês, é para a sociedade, contem com a ajuda deste vereador naquilo que eu puder ajudar. E meus parabéns mais uma vez à professora Daniela e a todas vocês, em nome de vocês, comentar a todos aqueles que disponibilizam de seus tempos, de seu tempo, né, para poder dedicar a essa importante causa que é a causa animal. Continua a discussão, não havendo mais vereadores inscritos, está em votação, os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1763-2024, vereador Danilo da Saúde. Soliciendo ao prefeito Daniel Alonso, após consulta às secretarias competentes informada a possibilidade de evitar os esforços necessários para a construção de UPA 24 horas na Zona Oeste, importante região da cidade composta por diversos bairros que tiveram enorme aumento em sua densidade populacional em virtude da expansão imobiliária, esse cenário torna de extrema importância a construção de uma UPA 24 horas para atendimento às urgências e emergências da população da região. Em discussão, requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação, os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1742-2024, vereador Dr. Elia Jeca, solicitando ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, após empenhar esforços junto ao diretor-presidente da Indurbi, Sr. Valdeci Fogazio Oliveira, informado da possibilidade da realização de estudos visando a colocação de um semáforo com botão para acionamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, entre o Bosque Municipal, Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, e a Igreja Pio X. Haja visto o grande trânsito de veículos e semáforos. É de extrema importância para garantir uma travessia segura e para prevenir acidentes. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação, os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1765-2024, vereador Danilo da Saúde. Soliciendo ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, após consultar a Secretaria Municipal da Saúde e o Departamento Regional da Saúde, DRS IX, informar a viabilidade de se adotar providências em caráter de urgência, com a finalidade de regularizar o abastecimento de medicações e insumos nas unidades da saúde, farmácias municipais e MEDEC, servindo-se ainda em responder às indagações que se seguem. Em discussão, não havendo vereadores inscritos, está em votação, os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1744-2024, vereador Dr. L. Ajeca. Soliciendo ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, após contasso que o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. Fábio Alves Oliveira, e com o Diretor-Presidente da Condemar, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, Sr. Cláudio Gerleis, Santiago Domingues, informações sobre a possibilidade de realizar obras de tapa-buracos na rua Manuel Gonçalves, mais especificamente, em frente à fábrica da Coca-Cola. Haja aviso que o trânsito frequente de caminhões tem causado grandes buracos no asfalto, prejudicando severamente o tráfego no local. A realização dessas obras é fundamental para melhorar as condições da via e garantir a segurança dos motoristas e pedestres. Em discussão, requerimento? Não havendo vereadores que estão em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram. Requerimento 1761-2024, vereador e professora Daniela, solicitando ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal da Saúde, encaminhar essa Casa de Leis e informações sobre o motivo pelo qual não está sendo realizada a distribuição contínua de fraldas geriátricas em nossos postos de saúde. Essa vereadora tem recebido inúmeros queixos da população relatando a falta de produto e causando impacto quanto à subsistência familiar e o exercício pleno da cidadania e dos munícipes, dependentes temporários e continuamente das mesmas. Discussão, requerimento? Não havendo vereadores inscritos, a discussão está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1754-224, vereador doutor Elia Jeca. Soliciendo ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, após contato junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, Sr. Fábio de Oliveira, informar sobre a possibilidade de realizar de maneira urgente o reparo do bueiro, galeria de águas pluviais, que fica localizado na Avenida da Castroves, em frente ao número 1259. O bueiro encontra-se em condições críticas, com a tampa quebrada, o que oferece riscos significativos à segurança de pedestres e motoristas, exigindo uma intervenção imediata para evitar acidentes e maiores danos à via. Em discussão, requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Fim do expediente, consulto, segunda-secretária, vereadora Ramos, e a vereadora inscritos no pequeno expediente. Passamos diretamente à ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei 837-2004 da Prefeitura Municipal, autorizando a Prefeitura de uma lida celebrar o convênio em questão de ordem, vereador Júnior Moraes. Obrigado, presidente. Presidente, só a termos de correção do PL 87-2024, no parágrafo primeiro, que está com o nome Grupo Marilhense de Apoio do Doente de Câncer. É Grupo Marilhense de Apoio ao Doente de Câncer. Somente para ser corrigido se for aprovado o projeto na redação final. Obrigado, presidente. A secretaria fará a correção da redação, solicitado requerimento verbal pelo vereador Júnior Moraes. Questão de ordem... Eu? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Eléjeca. Senhor presidente, solicito a voz ouvida do plenário à dispensa da leitura dos projetos, justificativos e pareceres, e que a segunda discussão seja realizada na mesma sessão devido, em vista à urgência e à relevância da matéria. O vereador doutor Eléjeca solicita o requerimento verbal à dispensa da leitura do projeto, parecer justificativa, e que sejam dispensados em tertífos legais e sejam aprovados em primeira segunda discussão ainda na sessão de hoje, dada a importância e relevância da matéria. O vereador, se for favorável, permaneça como se encontra aprovada. A votação, então, será conforme deliberado pelo plenário. Primeira discussão do projeto de lei 87-2024 da Prefeitura Municipal, autorizando a Prefeitura Municipal de Marília a celebrar convênio com o grupo de apoio ao doente de câncer, objetivando a prestação de serviços de apoio sócio-assistencial a pacientes oncológicos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Dispensada a leitura, está em primeira discussão para o projeto de lei 87-2024. Não havendo vereadores inscritos, está iniciada a discussão e está em votação para o projeto de lei 87-2024. O projeto de lei 87-2024 autoriza a Prefeitura Municipal de Marília a celebrar convênio com o grupo marilhense de apoio ao doente com câncer, objetivando a prestação de serviços de apoio sócio-assistencial a pacientes oncológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. O projeto é concluído por três artigos. É a discussão favorável e permaneça como se encontra. Aprovada a proposta em primeira discussão, conforme requerido e deliberado pelo plenário, está em segunda discussão o projeto de lei 87-2024. Não havendo vereadores inscritos, está em certa discussão, está em votação para a lei 87-2024 em grupo na forma vincida em primeira. O projeto de lei 87-2024 autoriza a Prefeitura Municipal de Marília a celebrar convênio com o grupo marilhense de apoio ao doente com câncer, objetivando a prestação de serviços de apoio sócio-assistencial a pacientes oncológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. O projeto é concluído por três artigos. Os adorados que estão favoráveis para a lei 87-2024 permaneçam como se encontra. Aprovada, aprovada. Segunda discussão, o projeto vai à sanção. Segundo o índio da ordem do dia. Primeira discussão do projeto de 88-2024 da Prefeitura Municipal revogando a lei 8.657-2021 que ratificou o protocolo de intenções firmados entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Despeçada a leitura, está em primeira discussão o projeto de lei. O que é que os caras estão... O que é que os caras estão... O que é que os caras estão... Peçada a leitura, está em primeira discussão o projeto 88-2024. Não havendo orador escrito, está em sexta discussão, está em votação para a lei 88-2024. O projeto de lei 88-2024 revoga a lei 8.657-2021 que ratificou o protocolo de intenções firmada entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. O projeto é... Conhecido por dois artigos. O doutor Nechard tem conhecimento se foram adquiridos... Isso daí é que estão cobrando pela participação dele no... Tudo bem, mas... Doutor Nechard, poderia nos informar se esse consórcio adquiriu vacina, algum material, alguma coisa? Não? Não, não sei não. É. Bom, está encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei 88-2024. O projeto de lei 88-2024 revoga a lei 8.657-2021 que ratificou o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. O projeto é construído por dois artigos. Os senadores que são favoráveis ao projeto de lei 88-2024 permanecem como se encontra. Aprovado, aprovado pela discussão e dispensado, está em segunda discussão. Conforme requerido, que é aprovado pelo plenário, não havendo vereadores inscritos, está em certa discussão, está em votação o projeto de lei 88-2024 em globo, na forma vencida em primeiro. O projeto de lei 88-2024 revoga a lei 8.657-2021 que ratificou o protocolo de intenções firmadas entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. O projeto é construído por dois artigos. Os senadores são favoráveis. Permaneçam como se encontram. Aprovado, aprovado pela discussão. O projeto vai à sanção. Primeira discussão do projeto de lei 98-2024 da Prefeitura Municipal, desafetando o lote 15 da quadra 1, medindo 166,97 m², localizado no bairro Souza e autoriza sua permuta pelo lote número 16 da quadra 2, medindo 319,19 m², localizado no bairro Mirand, de propriedade de Antônio Rist. Lembramos, acaso, que a votação é qualificada. Dispensada a leitura, está em primeira discussão. Não havendo vereadores inscritos. Está em certa discussão, está em votação a lei 98-2024. O projeto de lei 98-2024, desafetando o lote 15 da quadra nº 1, medindo 166,97 m², localizado no bairro Souza e autoriza sua permuta pelo lote 16 da quadra nº 2, medindo 319 m², localizado no bairro Mirand, de propriedade de Antônio Rist. O projeto é concílio por quatro artigos. Está em votação o artigo 1º. Trata-se de votação qualificada, a chamada da segunda secretária, a vereadora Vânia Ramos, os vereadores que forem favoráveis responderão sim, aqueles que forem contrárias responderão não. A vereadora Vânia Ramos, para início da votação. Vereador Júlio Moraes, vereador Danilo da Saúde, vereador Eduardo Nascimento, vereador doutor Elia Jeca, vereador Evandro Galetti, vereador Luiz Eduardo Nardi, vereador Marcos Custódio, vereador Marcos Rezende, vereador Agente Federal Júnior Fefe, vereador Rogerinho, vereador doutor Nechard, vereadora professora Daniela, vereadora Vânia Ramos, sim. Aprovado o artigo 1º, se a votação é o artigo 2º ao 4º, vereador que forem favoráveis responderão sim, aqueles que forem contrárias responderão não. A vereadora Vânia Ramos, para início da votação. Vereador Júlio Moraes, vereador Danilo da Saúde, vereador Eduardo Nascimento, vereador doutor Elia Jeca, vereador Evandro Galetti, vereador Luiz Eduardo Nardi, vereador Marcos Custódio, vereador Marcos Rezende, vereador Agente Federal Júnior Fefe, vereador Rogerinho, vereador doutor Nechard, vereadora professora Daniela, vereadora Vânia Ramos, sim. Aprovado os artigos 2º ao 4º, aprovado o projeto 1º, a discussão, e conforme requerido, deliberado pelo penário, está em 2ª discussão. Não havendo vereador inscrito, está em 7ª discussão, está em votação, o projeto de lei 98-2004, em Globo, na forma vencida em 1ª. O projeto de lei 98-2024 desafeta o lote 15 da quadra 1, medindo 166,97 metros quadrados, localizado no bairro Souza, e autoriza sua permuta pelo lote 16 da quadra 2, medindo 319 metros quadrados, localizado no bairro Mirante, de propriedade de Antônio Risse. O projeto é constituído por quatro artigos. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei 98-2004 responderão sim. Aqueles que forem contrários responderão não. A vereadora Vânia Ramos para início da votação. Vereador Juno Moraes. Vereador Danilo da Saúde. Sim. Vereador Eduardo Nascimento. Sim. Vereador Doutor Eléjeca. Sim. Vereador Evandro Galete. Sim. Vereador Luiz Eduardo Nardi. Sim. Vereador Marcos Custódio. Sim. Vereador Marcos Rezende. Sim. Vereador Agente Federal Junior Fefe. Sim. Vereador Rogerinho. Sim. Vereador Doutor Neixar. Sim. Vereadora professora Daniel. Sim. Vereadora Vânia Ramos. Sim. Aprovado o projeto de segunda discussão. O projeto vai à sanção. Quarto item. Primeira discussão do projeto de lei 105-2004 da Mesa da Câmara, modificando a lei 9076-2004, que denomina bairro Vereador Ivan Negão e Ivan Luiz do Nascimento e respectivas vias públicas do loteamento residencial Marília Gigante. Então, aprovado pelo decreto municipal 14.050-2003. A emenda em segunda discussão. Dispensada a leitura. O projeto de lei 105-2004 está em primeira discussão. O projeto de lei 105-2004. Não havendo orador inscrito. Essa discussão está em votação. O projeto de lei 105-2004, que modifica a lei nº 9.076-2024, que denomina a bairro Ivan Negão, Ivan Luiz do Nascimento e respectivas vias públicas do loteamento residencial Marília Gigante. Então, aprovado pelo decreto municipal nº 1450-2003, o projeto é constituído por dois artigos. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei 105-2004 permanecem como se encontram. Aprovado, aprovada a primeira discussão, conforme é requerido e aprovado pelo plenário. Em segunda discussão, o projeto de lei 105-2004. Não havendo orador inscrito. Está em votação. O projeto de lei 105-2004 em globo, na forma vincida em primeira. O projeto de lei 105-2004 modifica a lei nº 9.076-2024, que denomina a bairro virador Ivan Negão, e respectivas vias públicas do loteamento residencial Marília Gigante. Então, aprovado pelo decreto municipal nº 1450-2003, o projeto é constituído por dois artigos. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei 105-2004 permanecem como se encontram. Aprovado, aprovada a segunda discussão. Em votação, a emenda nº 1 de autoria do vereador Eduardo Nascimento. Os vereadores que são favoráveis à emenda permanecem como se encontram. Aprovado o projeto com emenda, a redação final ficará a cargo da presidência após ir à sanção. Convido o primeiro-vice-presidente dessa casa, o vereador Rogerinho, para que assuma a condição dos nossos trabalhos, tendo em vista que o próximo projeto é de nossa autoria. Você volta ou ele encerra? Não, ele encerra. Quinto item da hora do dia. Segundo a discussão, o projeto de lei em emenda de lei orgânica de nº 1, barra 224, o vereador Eduardo Nascimento, republicanos e outros, incluindo, no artigo 63 da lei orgânica do município, no inciso do parágrafo único referente à pontualidade do pagamento da renumeração dos servidores públicos municipais da outras providências. A emenda, votação qualificada. Dispensada a leitura, está em discussão o projeto de emenda da lei orgânica de nº 1, barra 224. Escrito seu autor, o vereador Eduardo Nascimento, tem a palavra por 20 minutos. Presidente Rogerinho, doutor Erajeca, vereadora Vânia Ramos, demais membros da mesa, nobres pares. Volto hoje a esta tribuna para defender o projeto de emenda da lei orgânica do município nº 1, 2024, de nossa autoria, que visa garantir um direito básico, mas essencial, agente federal e agente federal, que é a pontualidade no pagamento dos servidores públicos ativos, pensionistas e aposentados. Esse projeto reflete o compromisso que sempre defendi, de que a valorização do funcionalismo público começa, sem dúvida, pelo respeito à pontualidade no pagamento dos seus salários. É inadmissível que os servidores que tanto contribuem para o bom funcionamento da nossa cidade tenham que conviver com a incerteza de atrasos salariais. E isso aconteceu, agente federal e agente federal, nos dois últimos governos, principalmente com os servidores aposentados e pensionistas. Este problema, que já se repetiu na atual gestão e na gestão passada, e infelizmente ainda ocorre, afeta diretamente a dignidade do trabalhador e compromete a qualidade dos serviços prestados à nossa população. O que estamos propondo é a inclusão de um inciso no artigo 63 da lei orgânica do município, determinando que os salários dos servidores sejam pagos em dia, sem atrasos. Parece algo simples, mas essa medida é uma resposta necessária e urgente aos problemas recorrentes enfrentados pelos nossos servidores, tanto na gestão do ex-prefeito Vinícius Camarinha, quanto na do atual prefeito Daniel Alonso. Nós, como representantes eleitos, temos o dever de garantir que esse direito seja respeitado. O pagamento em dia não é favor ou privilégio, é um direito básico de qualquer trabalhador, especialmente daqueles que dedicam seu tempo e esforço para garantir que os serviços públicos essenciais funcionem bem. Se o servidor não recebe seu pagamento em dia, ele se vê diante de dificuldades financeiras que afetam não apenas a sua vida pessoal, mas também sua capacidade de prestar um serviço de qualidade para a nossa cidade. Quem mais sofre com essa desmotivação gerada pelos atrasos é o próprio cidadão, que acaba recebendo um serviço público que não corresponde. Um servidor preocupado com suas contas, sem saber quando receberá seu salário, não consegue atuar com o foco e a dedicação necessários. Isso afeta diretamente a eficiência e a qualidade dos serviços públicos que oferecemos à nossa população. Esse nosso projeto de emenda prevê punição ao prefeito em caso de descumprimento. O objetivo desta emenda é prevenir o problema antes que ele aconteça, assegurando que o pagamento em dia seja tratado como prioridade pela gestão pública. Este projeto, se aprovado, representará um marco para a administração pública de Marília, estabelecendo uma nova era de respeito, justiça e eficiência no trato com os nossos servidores. Eles merecem esse reconhecimento e a população merece serviços públicos de qualidade prestados por profissionais que estejam motivados e valorizados. A gente, Feral Júnior Fefe, a gente, nós estamos apresentando esse projeto que não deveria jamais ser apresentado um projeto dessa natureza, desnecessário, porque é obrigação do gestor público pagar em dia o salário dos seus servidores. Eu disse aqui, quando o projeto foi aprovado, em primeira discussão e votação, que eu não vejo fornecedores da Prefeitura reclamando o vereador Janil de atraso no pagamento. Não vejo. Sob hipótese nenhuma, eu vejo, não estou dizendo que deva atrasar, mas tem que fazer o dever de casa. Primeiro você paga o salário dos aposentados, pensionistas, servidores ativos, depois você paga o resto. Isso é na iniciativa privada, vereador Júnior Moraes. Se vossa excelência não pagar lá seus funcionários, não tem colheta de café. Há uma quebra na safra de milhões nos rendimentos de vossa excelência. Então, praticamente metade do PIB de Alvilândia. Mas, voltando aqui ao assunto do nosso projeto, eu repito, seria desnecessário se esses prefeitos tivessem vergonha na cara e respeito aos servidores. E eu me refiro aos dois últimos. Meu querido Amarildo, na gestão do ex-prefeito Vinícius, houve atraso de salário, escalonamento de salário também. O Daniel repetiu o mesmo modo desoperante, atraso de salário de aposentados, pensionistas. No final do ano, não foi pago o Vale Saúde no dia, muito menos o 13º dos servidores aposentados. Graças a Deus, a gente conseguiu gerar aqui algumas economias e devolvemos o do décimo carimbado para pagar o Vale Saúde dos aposentados e para pagar o 13º dos aposentados. Se não, não sei se teriam recebido até hoje. Então, o prefeito Daniel já é bananeira que já deu caixa, viramos a página, vai para o limbo da história. Mas tem um aí que está querendo voltar, que as práticas foram a mesma, ele também atrasou o salário do servidor. Não pagou a parte patronal do IPREM. Eu falei aqui, no apagar da luz de dezembro de 2016, foi uma festa de projeto de lei com empréstimos autorizados por essa casa, não estou falando dessa legislatura atual, estou falando da que terminou em 2016. foi uma festa, parcelaram a Avenida Cascata, o Vinícius fez, mas não pagou. Veio o parcelamento em dezembro para pagar a replante, 7 milhões e pouco aqui. O cara fez uma obra e não pagou. Quem pagou foi esse otário que está aí hoje à frente do Executivo. Tem outro também à frente do Legislativo, mas esse é menos. Então, a Unimed também foi parcelada em dezembro, mais de 5 milhões. Jogou, no final do exercício de 2016, jogou quase 100 milhões de parcelamento para o outro exercício, para o prefeito que o sucedeu. Se eu estiver mentindo, está aqui a Tribuna da Casa, está à disposição dos novos pares. Eu tenho cópia de tudo, que tenho memória, eu me recordo. Então, além de não cumprir com os compromissos com os servidores da parte patronal, também não cumpriu com os repasses estabelecidos por lei da UIPREM, que é para manter o equilíbrio do Instituto de Prevenção, também não. O Vinícius não pagou, o Daniel não pagou e hoje o UIPREM não tem saldo nenhum, não tem reserva nenhuma. 100% do pagamento dos aposentados e pensionistas sai do recurso próprio do Tesouro, da ordem de 14 milhões de meses entre salários e encargos, que por ano dá em torno de 170 milhões, dinheiro este que, não por culpa do servidor, porque o servidor foi descontado dele religiosamente no seu lerite, por culpa principalmente dos dois últimos gestores. Para vocês terem uma ideia, de 1929, quando a Marília foi emancipada, a gente feira o Júnior Fefe, até 2013, todos os prefeitos juntos deixaram uma dívida de 200 milhões, entre IMPREM, precatórios, dívida de médio e longo prazo. O Vinícius assumiu em janeiro de 2013, quando ele entregou em 2016 já estava em 400 e ele jogou mais 100 para o Daniel. O Daniel, não satisfeito com o rombo que o Vinícius causou, vai deixar a Prefeitura, segundo dados dos especialistas, com quase um bilhão e meio de dívidas. Um foi demitido, quer voltar, o outro está de aviso prévio, quer que um lacaio dele continue fazendo as mesmas lambanças, porque a equipe é a mesma. Espero em Deus e na sabedoria suprema do povo que não permita que isso aconteça. Eram essas as minhas considerações, peço reserva do meu tempo, se necessário, eu volto a essa tribuna. Continua a discussão. Nove, vereadores. O inscrito está encerrado. A discussão em votação do projeto... Em votação, o projeto de emenda à lei orgânica de 1 barra 224 engloba na forma vencida em primeira. O projeto de emenda à lei orgânica de número 1 barra 224, incluindo o artigo 63 da lei orgânica do município, o inciso e o parágrafo único referente às pontualidades do pagamento da renumeração dos servidores públicos municipais, da outras providências. O projeto é construído por dois artigos. Tratos de votação qualificados, os vereadores que são favoráveis ao projeto engloba responderão sim, aqueles que forem favoráveis, forem contrários, responderão não. A vereadora Vânia Ramos dará início à votação. Vereador Juno Moraes. Sim. Vereador Danilo da Saúde. Sim. Vereador Eduardo Nascimento. Vereador Doutor Elia Jeca. Sim. Vereador Evandro Galetti. Sim. Vereador Luiz Eduardo Nardi. Vereador Marcos Custódio. Sim. Vereador Marcos Rezende. Sim. Vereador Agente Federal Júnior Fefe. Sim. Vereador Rogério. Sim. Vereador Doutor Nixar. Sim. Vereadora professora Daniela. Sim. Vereadora Vânia Ramos. Sim. Aprovada em segunda discussão, em votação, a emenda de número 1 de autoria do vereador Eduardo Nascimento. Os vereadores que são favoráveis à emenda responderão sim, aqueles que forem contrários responderão não. A vereadora Vânia Ramos dará início à votação. Vereador Júnior Moraes. Vereador Danilo da Saúde. Sim. Vereador Eduardo Nascimento. Vereador Doutor Elia Jeca. Sim. Vereador Ivandro Galetti. Sim. Vereador Marcos Custódio. Sim. Vereador Marcos Rezende. Sim. Vereador Agente Federal Júnior Fefe. Sim. Vereador Rogerinho. Sim. Vereador Doutor Nixar. Sim. Vereadora professora Daniela. Sim. Vereadora Vânia Ramos. Sim. Aprovada a emenda. Aprovado o projeto. Com a emenda. A redação ficará ao cargo da presidência após a mesa da Câmara promulgará. Ficam convocados os senhores vereadores para uma audiência pública realizar-se no dia 27 de setembro de 2024, sexta-feira, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal. A ocasião é que o secretário municipal de Fazenda efetuará a demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2024. Ficam a participação da população popular garantida com as perguntas e sugestões através do e-mail da Câmara. Ficam também convocados os senhores vereadores para outra audiência pública também no dia 27 de setembro de 2024, logo após o término da audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda, no plenário da Câmara. A ocasião é que o secretário municipal da Saúde apresentará as atividades desenvolvidas por essa secretaria. bem como os recursos aplicados no segundo quadrimestre do exercício de 2024, ficando a participação popular garantida com perguntas e sugestões através do e-mail da Câmara. Convidamos também os senhores vereadores e toda a população, os eventos das escolas do Legislativo, realizar de hoje até o dia 25 de outubro, a exposição Relembro Marília, através dos seus parágrafos. Passemos às explicações pessoal. Consulto a segunda-secretária vereadora, Vânia Ramos, se há interessados em falar em explicações pessoais. Não havendo mais matéria, agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão ordinária.